Se a casa tá bagunçada, se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esqueta é a que vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Sabe que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embraçando Como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? A casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esqueta é a que vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando